Por quanto o militar reformado, esse não tem mais condições de ser revertido ao serviço ativo. Por quê? Porque está com a idade avançada. Beleza! Só se for nos casos dos militares da União. Porque os militares aqui, das polícias militares, reformou, não é mais empregado. Agora, o da reserva pode ser. Professor, mas existe possibilidade de um militar da reserva ser revertido ao serviço ativo? Existe, e eu vou te contar um caso aqui interessante que ocorreu em São Paulo. O caso Carandiru. O massacre do Carandiru. Trau! 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 Nono! Trau! Muito bem. Na época, 1992, o homicídio praticado por militares da ativa era competência de julgamento da Justiça Militar Estadual. Beleza? Professor, a partir de quando o crime doloso contra a vida de civil praticado por militar passou a ser competência do Tribunal do Júri? Salvo engano, foi a partir do ano de 1994. Uma modificação imposta na lei pelo então presidente da República, no exercício do mandato dele, Fernando Henrique Cardoso. Ah, professor, o senhor é uma enciclopédia. O senhor é um dicionário ambulante. O senhor é o próprio esculápio. Toma. Então, o que aconteceu? Quem comandou a invasão do Carandiru, na época, era o coronel Biratã, que depois foi eleito sucessivamente dois mandatos para ser deputado. Beleza? O coronel Biratã era o terceiro coronel, salvo engano, na hierarquia da polícia militar. Muito bem. Se o crime, na época, 1992, era um crime militar, ele tinha que ser julgado por um conselho de justiça, a ser composto por quatro militares e um juiz auditor. Bom, o problema é que não tinham quatro oficiais da PM de patente superior ao coronel Biratã para julgá-lo. Então, o que aconteceu? Militares da reserva, quatro coronéis, foram revertidos ao serviço ativo na condição de juízes militares para, juntamente com o juiz auditor, compor o conselho. Cinco juízes, entendeu? Então, esse militar da reserva, que foi revertido ao serviço ativo, para todos os efeitos, se cometesse um crime, prevaricação, cometesse um crime, sei lá, desacato e subordinação, o crime seria militar. E ele seria julgado pela justiça militar. Beleza? Exemplo melhor do que esse, você não vai encontrar em lugar nenhum, filho. Militar da reserva sendo revertido ao serviço ativo. Na verdade, nada disso adiantou, porque foi julgado um pedaço pela justiça militar. Em 94, entrou em vigor essa nova legislação e aspecto de lei processual passou tudo para a competência do tribunal do júri. Beleza? Tanto é que eles foram julgados pela justiça comum. Firmeza? Muito bem.